Tentei ignorar nossa paixão Deixei de ouvir a voz do coração Sem perceber que a minha dor Estava prestes a chegar E aí chegou Com uma saudade veio a solidão Não sei como superar Perdi meu céu Fiquei sem chão Deixei A ilusão dominar Errei Já não consigo disfarçar Por isso tudo que vivemos Não vale a pena o sofrimento Te ver distante assim é tão ruim Eu não quero mais errar Eu não quero mais errar Então amor volta pra mim Traz os meus sonhos de sede Vem Teu aroma feliz me faz tão bem Vem Em teus olhos eu busco a luz da minha paz Eu quero paz Feito a brisa leve sobre o mar A noite A noite o brilho do luar Vem Soprar as cinzas pelo desamor Amor As quatro letras em meu peito vão chorar Enfim Enfim Traz um sorriso de perdão E faz sorrir também meu coração Vem Teu aroma feliz Teu aroma feliz me faz tão bem Em teus olhos eu busco a luz da minha paz Eu quero paz Feito a brisa leve sobre o mar A noite o brilho do luar Vem Soprar as cinzas pelo desamor Amor As quatro letras em meu peito vão chorar Enfim Traz um sorriso de perdão E faz sorrir também meu coração Tentei Ignorar nossa paixão Tentei 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 Tentei